Uma boa semana a todos. Nós vamos iniciar as reações orgânicas. Algumas dessas reações nós já vimos em sala de aula, no momento que nós estávamos presenciais, como as reações de substituição de alcanos e aromáticos. Mas, como faz tempo que nós não trabalhamos essas atividades, então eu preparei algumas aulas de revisão para que a gente pudesse retomar o tema e, consequentemente, resolver alguns exercícios. Então, eu vou postar essas aulas para vocês para que a gente possa retomar o tema. Então, a aula deste momento, nós vamos trabalhar a reação de substituição em alcanos. Bom, dividimos essa aula em cinco tópicos. Reações de substituição radicalar, que é a primeira etapa. Depois, reatividade dos átomos de carbono. E o exemplo da reação de forma radicalar, que é a reação de halogenação, mais um grupo de três mecanismos de reação que ocorrem em alcanos. Nós vamos trabalhar também a reaçãozinha de nitração e a reação de sulfonação. Então, vamos trabalhar aí o conceito das reações radicalares. Então, como introdução, nós temos que, geralmente, as reações orgânicas, elas são muito lentas, por se tratarem de compostos moleculares. Por que essas reações são lentas? Elas são lentas porque dependem de ruptura das ligações que fazem parte dos reagentes, que são moléculas iniciais, e, consequentemente, a formação de novas ligações, que são as ligações que constituem os produtos, que são as nossas moléculas finais, tá certo? Bem, um exemplo dessa reaçãozinha que nós vamos trabalhar é a reaçãozinha de monocloração do metano, para demonstrar como é que ocorrem essas reações de substituição. Então, aqui eu tenho um exemplo para você. Nesse exemplo, nós temos a molécula de metano reagindo com a molécula de cloro. Essa reaçãozinha depende de algumas condições especiais, que pode ser calor ou incidência de luz ultravioleta. E o que vai acontecer? Um dos quatro hidrogênios, lembrando que os hidrogênios nessa molécula são iguais, as ligações que o carbono faz com os hidrogênios são iguais, um desses hidrogênios será substituído por um átomo de cloro, tá certo? E teremos como superproduto dessa reação a molécula de ácido clorídrico. Bom, então o que é esse mecanismo de reação radical? Alguns conceitos que nós precisamos entender para trabalhar essa questão. A primeira coisa é que, quando nós trabalhamos com reações radicalares, a primeira coisa que nós precisamos fazer é a formação dos radicais. E o que são radicais? Radicais são átomos ou grupo de átomos que possuem um elétron desemparelhado. E para que ele tenha esse um elétron desemparelhado, ele precisa fazer o que nós chamamos de uma quebra de ligação homolítica. Homolítica, se nós separarmos a palavra nesse ponto, a terminologia homo significa igual, e lítica vem da terminologia lise, que significa quebra, tá certo? Então nós temos uma ligação covalente, essa ligação covalente irá sofrer uma quebra, e cada um dos átomos que compartilham essa ligação ficará com o seu elétron correspondente. Agora, uma outra característica que nós temos a respeito dos radicais é que eles são extremamente reativos. E por serem extremamente reativos, possuem um período de vida muito curto. Rapidamente ele participa das reações, formando novos compostos. E para representarmos esses radicais e a forma como eles se quebram, nós usaremos flechas semi-quebradas, ou seja, setas semi-quebradas. Significa que o seu ponteiro será representado pela metade, mostrando a movimentação dos elétrons nessa quebra homolítica. Então aqui eu vou representar para vocês como é que se dá essa quebra homolítica e consequentemente formação dos radicais. Imagine a molécula formada aqui, AB, pelos seus respectivos átomos genéricos, A e B. Esses dois átomos em si fazem uma ligação covalente. Como é que nós sabemos? Pelo compartilhamento de par de elétrons que está aqui. Por algum mecanismo, como por exemplo, incidência de luz ultravioleta, essa ligação vai se romper e cada um desses elétrons, então, será destinado aos seus átomos de origem. Então é aqui que nós fazemos, nesse momento, uma quebra homolítica. E o que eu demonstrei aqui para vocês, que a movimentação dos elétrons são representadas por setas semi-quebradas, está aqui. Está certo? Perceba que esse ponteiro, ele possui a metade da sua indicação, mostrando e indicando o movimento dos elétrons. Então, aqui, como eu já disse, ocorreu uma homólise, uma cisão, uma quebra da ligação, de forma igual, e cada um desses átomos, então, ficou com o seu elétron correspondente. No caso aqui, A e B, tem um elétronzinho desemparelhado, e esses átomos, então, são chamados de radicais. Bom, como é que se forma um radical orgânico? Bem, no caso, para ser um radical orgânico, você precisa ter uma molécula orgânica, representada aqui por CR3. Só fazendo algumas recordaçõezinhas importantes. Nós representamos o R como sendo uma cadeia lateral que está ligada a esse carbono, ou também pode ser chamada de ramificação. Então, nós temos três ramificações que ocorrem aqui nessa ligação do átomo de carbono. Está certo? E o átomo X representa, por exemplo, a ligação com o átomo de halogênio, um dos elementos da família 17, que pode ser, por exemplo, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, para formarmos o radical orgânico, nós vamos quebrar essa ligação covalente representada aqui por um traço de forma homolítica. Ou seja, o traço representa um par de elétrons. E esse par de elétrons, então, será separado e cada um dos átomos que faziam parte dessa ligação covalente ficará com o seu elétron correspondente. Está certo? Então, aqui a condiçãozinha para que a reação ocorra, a emissão de luz ultravioleta ou de calor, para que essa reação ocorra, e nós formamos os radicais de halogênio e o radical orgânico aqui demonstrado com um átomo de carbono e um elétron desemparelhado. Está certo? Só que esses radicais orgânicos, quando formados, eles possuem uma certa estabilidade. E essa estabilidade que nós temos aqui demonstrada para os radicais, ela é bastante relativa, porque ela depende da estrutura que o radical possui. Então, vamos mostrar aqui como são esses radicais. Então, a primeira coisa que eu quero que você observe é que se R representa uma ramificação, consequentemente, um átomo de carbono ou mais átomos de carbono, então nós temos aqui esse átomo de carbono fazendo ligações com três ramificações, ou seja, três outros átomos de carbono. Está certo? Portanto, nós classificamos esse carbono como sendo um carbono terciário. Está certo? Depois, essa outra representação aqui, esse outro radical alquila, perceba que ele substituiu uma ramificação por um átomo de hidrogênio. E agora ele tem duas ramificações ou duas cadeias laterais. ou seja, esse átomo de carbono estará ligado a dois outros átomos de carbono. Portanto, ele será classificado como um átomo de carbono secundário. Depois, nós temos aqui a substituição de duas cadeias laterais por dois átomos de hidrogênio. hidrogênio. Desta forma, esse carbono, ele estará ligado apenas a um outro átomo de carbono, ou seja, a uma outra cadeia lateral. Desta forma, nós teremos esse carbono sendo classificado como um átomo de carbono primário. E o átomo de carbono primário também pode ser assim classificado quando o carbono não tiver a ele ligado nenhum outro átomo de carbono. Então, ele também é classificado como átomo de carbono primário. Está certo? Agora, o que eu quero que você perceba está aqui na sinalização, no sinal de mais. Está certo? O que nós observamos? Que dos radicais orgânicos que nós temos, os radicais de carbono terciário são muito mais estáveis do que o de carbono secundário. secundário e os de carbono primário. Está certo? Então, quando nós formamos os radicais orgânicos, os radicais de alquila, os radicais que são de carbono terciário são mais estáveis do que os radicais de carbono secundário e, consequentemente, dos radicais de carbono primário. está certo? Agora, você pode estar se fazendo uma pergunta, por que se eu tenho dois radicais alquila que possuem carbonos primários, por que este é mais estável do que este? não se esqueça que quando você tem uma cadeia lateral, isso define uma tendência de carga, uma densidade de carga que estabiliza esse átomo de carbono, o que não ocorre com esse átomo de carbono porque ele não tem outros grupamentos de átomo a não ser hidrogênio que promovam essa estabilidade, tá certo? Então, é importante que você grave que os radicais alquilas de carbono terciário são mais estáveis do que o secundário consequentemente do primário e não esqueça também que estabilidade significa reatividade então, os radicais de carbono terciário são muito mais reativos do que os de carbono secundário e os de carbono primário também. Bem, então vamos mostrar como é que ocorre a substituição radicalar nos alcanos quais são os mecanismos desta reação e eu vou usar a mesma cloração do metano que foi a reação anterior que eu tenho demonstrado para vocês então aqui nós temos o metano a nossa alquila reagindo com o aleto não se esqueça também que o nome da reação de substituição nesse caso aqui cloração é indicada pelo tipo de aleto que você vai promover a substituição no seu alquila no seu alcano tá certo? Então se nós estamos fazendo a reação com cloro a reação se chamará cloração se aqui fosse bromo chamaremos de bromação tá certo? E se fosse iodo chamaríamos de iodação tá certo? Então aqui de uma forma geral já demonstrei isso para vocês o que vai acontecer um dos átomos de hidrogênio dos quatro átomos de hidrogênio do metano será substituído por um dos átomos de cloro formando então o produto substituído que neste caso chamamos de cloreto de metila ou cloro metano e o subproduto da reação que é o ácido clorídrico mas essa reação ela ocorre em algumas etapas que são importantes que nós chamamos de mecanismo a primeira etapa é chamada de etapa de inicialização que é a etapa de formação dos radicais de aletos então o calor ou a radiação ultravioleta incidirá sobre a ligação covalente deste elemento e promoverá o que nós chamamos de cisão ou quebra homolítica então aqui só para demonstrar para você de novo o cloro a ligação covalente representada por um traço esse traço significa o parzinho de elétrons a seta em vermelho descendo significa a homólise ou seja a quebra igualitária e cada um dos elétrons que formavam o par vai ficar com o seu átomo respectivo que formou a ligação por isso nós temos aqui a formação de dois radicais de cloro tá certo essa é o que nós chamamos de etapa de inicialização a segunda etapa nós chamamos de propagação como que se dá essa etapa de propagação um dos radicais de aleto formado aqui ele irá atacar a molécula orgânica representada aqui pelo metano quando esse ataque do cloro ocorre aqui formará também o que nós chamamos de homólise do composto orgânico então aqui eu destaquei para você uma das ligações do carbono com o hidrogênio uma ligação covalente o parzinho de elétrons a setinha vermelha para baixo indicando a homólise e formando desta forma o radical orgânico tá certo vale salientar que agora nós temos o radical de aleto formado e o radical de hidrogênio formado esses dois radicais eles serão então formarão então a ligação e o primeiro produto da reação que é o ácido clorídrico mas percebam que agora nós temos o radical orgânico da reação aqui esse radical orgânico então aqui representado ele agora irá atacar a molécula de cloro quando ele ataca a molécula de cloro então ocorrerá a cisão homolítica como representada aqui em cima tá certo então um desses átomos de cloro desses radicais se ligará a esta molécula orgânica tá certo e formará então a alquila substituída tá certo e sobrará o radical do halogênio correspondente o radical de cloro perceba perceba que agora esse radical ele retorna pra cá tá certo ele inicia a reação novamente com o composto orgânico segue esse fluxo de novo o radical orgânico formado ele volta pra cá ele ataca uma outra molécula de cloro formando o alcano substituído mais o radical de cloro percebeu que aqui você tem uma etapa de continuidade o cloro formado aqui no final ele volta pro início da reação retomando todo o processo até que todos os reagentes que estavam ali sejam consumidos e aí nós passamos então pra etapa de terminação ou término da reação o término pode ocorrer quando você tem dois radicais de cloro eles se unem formando a molécula de CL2 ou você tem as moléculas de cloro aliás os radicais de cloro e os radicais orgânicos se unindo e formando o produto substituído da reação que é o mecanismo que acontece aqui e uma terceira possibilidade é quando os radicais orgânicos eles se unem formando aqui a molécula de etano porém essa etapa de terminação ela é indesejada pra gente porque nós não queremos a formação desta substância durante a reação o que nós queremos e se você olhar aqui é apenas o alcano mono substituído essa é a ideia da reação então pra que essa reação ocorra sem que forme essa etapa indesejada é necessário você fazer o controle das quantidades de reagentes então geralmente o que nós fazemos é colocar uma quantidade de cloro em excesso ou seja uma quantidade de cloro que seja maior do que a quantidade da molécula orgânica por quê? porque uma vez consumida toda a molécula orgânica apenas restarão na reação as moléculas dos halogênios cl2 ou a dos radicais de halogênio que serão transformadas em cl2 então esse cuidado ele é muito importante na reação bom a segunda etapa que nós precisamos trabalhar é o que nós chamamos de reatividade dos átomos de carbono que eu expliquei pra vocês lá no comecinho da nossa aula e para explicarmos isso eu escolhi uma molécula para que nós possamos trabalhar a substituição na monossubstituição nessa molécula agora eu escolhi realizar uma reação que nós chamamos de bromação por que ela é chamada de reação de bromação é assim por conta do halogênio que nós vamos promover a substituição que é o broma tá certo agora para que você possa analisar quais serão os produtos desta reação a primeira coisa que você precisa fazer é analisar a molécula do metilbutano que eu escolhi aqui por que fazemos essa análise para podermos entender a reatividade do átomo de carbono observe que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono e esses 5 átomos de carbono não são iguais primeiramente se você observar nós temos 3 átomos de carbonos primários então você tem este e este carbono primário e você tem este carbono primário também tá depois nós temos este daqui que é um carbono secundário e temos este daqui que é um carbono terciário então você precisa recordar-se lá daquelas primeiras aulas de química orgânica que tivemos o ano passado referente a classificação dos átomos de carbono agora uma das perguntas que pode ser feita é professor se esses daqui são 3 carbonos primários significa que eles são iguais a resposta é não esse átomo de carbono ele está ligado a um carbono secundário tá certo e esse átomo de carbono primário e esse átomo de carbono primário estarão ligados a um átomo de carbono terciário portanto eles são diferentes mas este carbono aqui e este carbono aqui estes sim são iguais porque são ligados ao carbono terciário mas isso fará alguma diferença fará vamos analisar agora então olha só o primeiro produto que nós podemos ter da reação de substituição seria a substituição no primeiro carbono primário que aparece aqui tá certo este daqui só que como esse carbono e esse carbono são iguais se fizermos a substituição aqui ou aqui o resultado será o mesmo tá então nós temos a substituição no primário a outra possibilidade é a substituição no carbono terciário tá certo então esse carbono terciário que tem um único hidrogênio apenas é esse único hidrogênio que poderá ser substituído pelo átomo de bromo tá certo depois nós podemos ter a substituição no carbono secundário esse carbono aqui que corresponde a esse possui dois átomos de hidrogênio esse ou esse mas substituir este ou este o produto será o mesmo então nós temos aqui a substituição do hidrogênio de um dos hidrogênios do carbono terciário e por fim nós temos a substituição no terceiro átomo de carbono primário aquele que estava ligado ao átomo de carbono secundário tá certo consequentemente um dos seus três hidrogênios pode ser substituído por um átomo de bromo tá certo agora tem algumas características que eu quero que você observe que são esses números aqui que aparecem para cada uma dessas reações porque esses números que indicarão a reatividade dos átomos de carbono tá certo a primeira comparação que nós podemos fazer é com relação aos átomos de carbono primário perceba que esse carbono primário aqui e esse outro carbono primário aqui as quantidades formadas por eles são diferentes perceba que um é mais do que o dobro do que o outro por que que isso ocorre porque você tem dois carbonos que podem ser substituídos então a probabilidade de você ter aqui a substituição de um hidrogênio por um bromo ela é duas vezes maior do que quando você tem apenas um átomo de carbono é por isso que justifica que a quantidade neste caso é maior do que esta agora perceba que a substituição do carbono secundário apresenta-se em 9% se você somar as porcentagens dos carbonos primários você tem aproximadamente 1% em contrapartida você tem 9% de substituição do carbono secundário ou seja você tem 9 vezes mais a produção da substituição no carbono secundário do que nos carbonos primários e do carbono terciário você substitui 90% então uma análise que nós podemos fazer é que se somarmos os carbonos primários você tem 1% que é a menor quantidade do carbono secundário que aparece aqui nós temos quase 9 vezes mais de produção e do carbono terciário que é a maior quantidade de substituição que nós temos então é comum nós falarmos assim deu produto da reação majoritário para a reação descrita então se ele pede apenas o composto majoritário aquele que aparece em maior quantidade então a resposta solicitada é a substituição no carbono terciário agora pode ser que algum exercício ele peça para você todos os produtos formados e se ele pedir todos os produtos formados então aí você tem que fazer a substituição em todos os carbonos que aparecem na molécula mas eu quero recordar com você e concluir essa situação então nós temos que o radical terciário ele é muito mais reativo do que o radical secundário que é mais reativo do que o radical primário tá certo? Então temos aí o conceito da reação radical o exemplo que nós demos foi a reaçãozinha de halogenação então esses grupos de reações são os que mais ocorrem em alcanos então eu vou demonstrar para vocês quais são essas reações já temos falado da reação de halogenação mas vamos reforçar um pouquinho mais a respeito delas certo? Então a reação de halogenação corresponde à substituição de um ou mais átomos de hidrogênio de um alcano por um átomo de halogênio o que seria esses átomos de halogênio então são cloro cloro bromo e iodo então produzindo o que nós chamamos de cloreto de alquila aliás haletos de alquila no caso a substituição do cloro é o que eu chamei de cloreto de alquila pode ser um brometo de alquila ou pode ser um iodeto de alquila as reações porém mais comuns são a de cloração e bromação por quê? porque elas ocorrem na presença de luz ultravioleta luz solar ou forte temperatura aproximadamente 300 graus celsius em uma velocidade que é mensurável já a reaçãozinha com o flúor nós não costumamos estudar porque ela é uma reação muito rápida e consequentemente com liberação de grande quantidade de energia o que torna essa reação com caráter muito reativo e explosivo então não é comum trabalharmos com o flúor nessas condições já o iodo a reação é muito lenta o processo é muito devagar então nós vamos trabalhar basicamente com cloro e bromo então aqui os dois exemplos só para caracterizar você tem a molécula orgânica e o cloro então essa é a reação de cloração o que vai acontecer? forma-se o radical aqui de halogênio os dois radicais e forma-se o radical orgânico um dos radicais se liga ao radical orgânico ao átomo de carbono aqui e o radical de hidrogênio se liga ao outro radical de cloro então forma o alcano mono substituído e também forma o subproduto dessa reação agora um dos detalhes que eu quero falar para você é que essa reação ela ocorre em proporções estequiométricas se você colocar duas moléculas de cloro tá certo? então você vai ter duas substituições mais um hidrogênio além daquele que foi substituído será substituído também se eu colocar três três hidrogênios serão substituídos se eu colocar quatro aqui quatro hidrogênios serão substituídos e quatro moléculas de HCl serão produzidas no caso de bromo a mesma coisa só que em vez de eu pegar o metano eu peguei o etano mas aqui não vai ter muita diferença porque os dois átomos de carbono aqui presentes eles são iguais portanto eu tenho seis átomos de hidrogênio que são iguais e passíveis de substituição a molécula de bromo então o que vai acontecer? um átomo de hidrogênio se liga a um átomo de bromo formando HCl HCl tá certo? depois um dos átomos de bromo se liga a um dos átomos de carbono formando o alcano monossubstituído tá certo? tranquilo até aqui? bem a reaçãozinha de nitração ela já foge do esquema radical a gente utiliza outro mecanismo que é chamado de reação de substituição nucleofílica tá certo? então a gente deixa de lado um pouquinho as reações radicalais e estuda outro mecanismo então agora nós temos a reaçãozinha de nitração a reaçãozinha de nitração ela vai ocorrer quando você promove a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio de um alcano por um que seja do grupo nitro esse grupo nitro tá certo? nada mais é do que o H aliás o ácido nítrico HNO3 e o composto nitro é o NO2 ok? bom essas condições de reação é a presença do alcano com ácido nítrico a quente tá? e como é que funciona essa reaçãozinha? então aqui eu coloquei por exemplo propano e a reação com ácido nítrico só separei a molécula de ácido nítrico em HO e NO2 a ligação covalente entre N e O para demonstrar como é que a regação ocorre tá certo? a primeira coisa também a salientar é que eu estou trabalhando com o produto majoritário se é o produto majoritário então o carbono substituído será o carbono secundário que é esse daqui por isso que o átomo de hidrogênio aparece em coloração diferente porque é ele que será substituído então a primeira coisa que irá ocorrer é o que nós chamamos de ataque nucleofílico da molécula de NO2 através do par de elétrons do hidrogênio nesse átomo de carbono que está aqui representamos então por essa setinha quando esse ataque ocorre a ligação será formada aqui e essa ligação entre carbono e hidrogênio irá se romper quando ela se rompe o hidrogênio se liga ao oxigênio da hidroxila tá certo? permanecendo aqui na forma de H+, ligado ao parzinho de elétrons tá certo? e na sequência rompe-se essa ligação entre o oxigênio e o nitrogênio tá certo? então o produto formado será a substituição do hidrogênio pelo grupo NO2 e consequentemente água que é formada a partir da ligação do hidrogênio proveniente do alcano com a hidroxila proveniente do ácido nítrico tá certo? é aqui que nós formamos a molécula de água tá ok? bom e a reaçãozinha de sulfonação que é o terceiro e último exemplo para essa reação que nós estamos estudando para alcanos a reaçãozinha de sulfonação ela vai ocorrer quando nós tivemos a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio no alcano por um grupo sulfônico esse grupo sulfônico é o grupo proveniente do ácido sulfúrico e é o SO3H certo? formando o que nós chamamos de ácidos sulfônicos e essa reaçãozinha vai ocorrer quando nós expusemos o alcano na presença de ácido sulfúrico e um outro ácido forte que será o catalisador dessa reação a quente tá certo? então está aqui o exemplo agora eu peguei a molécula de etano junto com o ácido sulfúrico H2SO4 só separei para facilitarmos a visualização de que nós temos uma hidroxila e aí ela se liga ao enxofre através da ligação covalente para ficar mais fácil para você visualizar o mecanismo então de novo é uma substituição nucleofílica o parzinho de elétrons aqui do enxofre ele irá atacar um desses dois átomos de carbono nesse caso os dois átomos de carbono são primários são iguais portanto eu tenho seis hidrogênios passíveis de substituição então você tem o ataque nucleofílico da molécula SO3H ao átomo de carbono tá certo formando aqui uma ligação covalente automaticamente se rompe essa ligação entre carbono e hidrogênio o hidrogênio então ele vem e se liga ao hidroxila do ácido sulfúrico na sequência se rompe essa ligação nós temos a formação de água e a substituição do hidrogênio pelo grupo sulfônico tá certo então aqui só lembrando que precisa de calor e de um outro ácido forte para essa reação que pode ser por exemplo o ácido nítrico e você vai formar então a substituição do grupo de hidrogênio pelo SO3 do ácido sulfúrico e mais a formação de uma molécula de água tá certo essa molécula então ela vai ser chamada de etanosulfônico tá certo que é o produto dessa reação bom então vamos lá como é que isso pode aparecer para a gente no vestibular então vou fazer um exercício bem simples com você tá imagine esse exercício aí da Universidade Federal de Viçosa Minas Gerais o que ele está colocando para a gente o enunciado do exercício diz assim monocloração então só recordando mono significa 1 cloração vem de cloro então monocloração de um alcano então trata-se de uma reação de substituição de alcano por um hidrogênio de um hidrogênio do alcano por um átomo de cloro e aqui ele já deu as condições ocorre na presença de luz ultravioleta e aqui o grande destaque nesse exercício é a partir de agora produziu dois compostos o primeiro é o 2-cloro-metilpropano e o segundo 1-cloro-2-metilpropano e o que ele quer que você faça? ele quer que você dê o nome inicial do alcano que gerou esses dois produtos após a reaçãozinha de substituição bem o meu conselho é que você comece a montar o exercício a partir das condições que ele te deu os dois produtos formados tanto o 2-cloro-metilpropano como o 1-cloro-metilpropano então essas duas moléculazinhas que você tem que formar só recordando monte as estruturas então aqui se eu dividir aqui o O significa que é hidrocarboneto se eu dividir aqui o AN significa que é ligações simples entre átomos de carbono o PROP é para dizer que você tem três átomos de carbono na cadeia principal e ele possui uma ramificação do tipo metil que é a ramificação do tipo CH3 que se localiza no átomo de carbono 2 tá certo? se você perceber a estrutura do nome aqui e a estrutura do nome aqui são idênticas o que que está mudando de um produto para o outro? é a posição do átomo de cloro nesse caso o cloro está no carbono 1 e neste caso o cloro está no carbono 2 mas monte a estrutura das duas moléculas tá certo? bem então está aqui eu montei o PROP você tem três átomos de carbono na cadeia principal um dois três tem uma ramificação metil no carbono 2 você pode numerar tanto faz desse primeiro átomo de carbono ou desse átomo de carbono preferir numerar a partir desse então esse é o carbono 1 esse é o carbono 2 no carbono 2 você tem a ramificação metil e isso acontece aqui também tá certo? então se você perceber aqui essa estrutura em preto e essa estrutura em preto são idênticas o que que está mudando? a posição do cloro esse aqui o cloro estava no carbono 1 esse aqui o cloro estava no carbono 2 tá certo? então você teve a substituição por um átomo de cloro de um hidrogênio por um átomo de cloro no carbono 1 e outro no carbono 2 se você se lembra de classificação de carbonos esse daqui é um carbono primário e esse é um carbono secundário tá certo? mas pra você saber quem é o alcano correspondente basta no lugar do cloro colocar o hidrogênio que é o hidrogênio que foi substituído tá certo? então a reaçãozinha com o cloro que deu esse daqui e esse daqui e a molécula é esta daqui ó que corresponde exatamente a esse esqueleto carbônico que aparece nas duas moléculas tá certo? a de 1 cloro metilpropano e a de 2 cloro 2 metilpropano tá certo? então é o metilpropano a molécula correspondente aí você vai me perguntar professor mas aqui está escrito 2 metilpropano e aqui você colocou apenas metilpropano tá certo? por que que não tem que ter a numeração 2 que aparece na frente? preste atenção se você mudar essa ramificação de posição pra cá ou pra cá ela deixa de ser propano e passa a ser butano tá certo? então você não tem um metilpropano só pode existir o metilpropano se a ramificação estiver ligada no segundo átomo de carbono portanto a resposta correta é a alternativa E então é isso galera terminamos a reaçãozinha de substituição em alcanos agradeço por vocês terem assistido a aula até o final e nós estaremos disponibilizando as demais aulas posteriormente um abraço a todos